Olá, foi assinado na última semana pelo presidente Lula o decreto que deve combater o garimpo ilegal e socorrer o povo Yanomami. O evento contou com a presença de ministros do governo, dentre eles o advogado-geral da União Jorge Messias, que conduziu a análise do documento por parte da AGU para garantir a segurança jurídica das medidas previstas na norma. O decreto dá direcionamento para o transporte de equipes de segurança, saúde e assistência para os povos da região, aborda questões sobre o abastecimento de água potável, fornecimento de alimentos e vestuários e trata também da reabertura e inauguração de novos postos da FUNAI e de unidades básicas de saúde na região. O povo Yanomami passa por uma grave crise sanitária, agravada pela existência do garimpo ilegal, que expulsa os índios e despeja mercúrio nos rios da região, o que contamina a água e mata os peixes que serviriam de alimentos para os indígenas. Para mais informações, acesse o nosso site, as nossas redes sociais ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. A gente volta a qualquer momento com mais um Minuto AGU. Até lá!